Saudações, meu irmão querido, minha irmã querida, você que é telespectador da Rede Brasil de Televisão, você que está comigo nas redes sociais pelo meu canal do YouTube, canal Padre Robson Vida Plena, ou você que me acompanha pelo meu canal Padre Robson Oliveira no Facebook. Muito obrigado pela sua comunhão comigo, inscreva-se aí, se você não se inscreveu nas redes sociais, curta o vídeo, dê aquele likezinho lá, compartilhe com outras pessoas e deixe também as suas orações, intenções e impressões aí nos comentários, tá bem? Olha, eu quero pedir a você que ainda não faz parte da obra de Cristo, essa obra de amor e evangelização, venha, venha nos ajudar a fazer o Evangelho ser levado ainda mais adiante, como é importante evangelizar. Nós evangelizamos porque amamos o Senhor e fazemos aquilo que nós pudermos para que o seu amor cresça e a obra dele se realize cada vez mais. Por isso, a obra de Cristo. Cadastre-se lá, obrigado a você que já se cadastrou, cadastre-se lá, se você ainda não fez, www.obradecristo.com.br. Ali você deixa sua velinha da fé acesa, você coloca suas intenções, você cadastra-se como evangelizador, evangelizadora. Se você também achar melhor, entre aí, através do telefone, é muito mais fácil até, ligue para nós, 0 operadora 11, 3509 8500, tá bom? É até mais fácil, né? Ligue para nós se você quiser, se você puder assim e se for mais cômodo para você. Cadastre-se e vamos juntos evangelizar. Eu espero por você, tá? Hoje nono dia desse ciclo novenário, ou seja, nós estamos fechando esse ciclo no novenário e rezando de um modo muito especial pela solução dos problemas diversos de nossa vida. Então, nós apresentamos ao Senhor tudo aquilo que é luta e batalha em nossa vida. Lembrando a você que o terço da batalha é uma oração que nós fazemos para pedir a proteção do Senhor, a força do Senhor, para que nós vençamos as lutas de nossas vidas. É um terço infalível. Ele não pode errar. Ele sempre dá certo se você tiver fé e fazê-lo com todo amor e confiança no Senhor. E nós fazemos ele tanto quando nós estamos passando por dificuldades como também para nos preparar para os desafios que a vida nos apresenta, para as tempestades que possam vir. Com essa oração, meu querido, minha querida, você reza, clama comigo ao Senhor pedindo perseverança, competência, ânimo necessário para que você vença, seja um vencedor nas batalhas diárias, sejam elas na ordem temporal ou espiritual. Por isso, nesse último dia, fechando este ciclo amanhã, começando o novo ciclo novenário, no primeiro dia amanhã, nós estaremos, nós estamos rezando hoje, pedindo a solução dos problemas diversos em nossas vidas. Por isso, eu convido você a se apresentar ao Senhor. Muitas vezes, problemas nos pegam de surpresas e podem até nos pegar assim, meu irmão e minha irmã, mas nós precisamos ter um esqueleto forte, espiritualmente falando, e nunca deixar nos abater pelas dificuldades que a vida nos apresenta. Quando a gente menos espera, problemas aparecem, mas é a nossa fé que nos dá força e sustento para vencer os problemas. Então, mergulhados no amor da Trindade Santíssima, do nosso Pai Eterno, nós vamos rezar para que estejamos motivados a buscar soluções e que Ele, o nosso Deus, nos dê capacidade e graça para que vençamos os problemas diversos que nos aparecerem. Se você buscar a Deus com coração sincero, Ele estará ao seu lado. Por isso, nós vamos pedir, renovando nossa fé, pedindo fé renovada cada vez mais e reforçando a nossa comunhão feita agora, nesse momento de oração. A vitória e a força estão no amor daqueles que amam e temem o Senhor. Ele nunca nos abandona, Ele nunca te abandona. A mão do Senhor está sobre você, protegendo sua vida e ajudando você na solução dos problemas diversos que apresentarem-se na sua vida. Por isso, apresente agora ao Pai Misericordioso, suas necessidades, súplicas, seus sofrimentos, suas dores, suas dificuldades. Faça sua prece com fé. Nas batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é a oração. Escute bem, nas batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é a oração. Por isso, vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso, três Avemarias, e um Glória ao Pai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E também por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção final deste terço da batalha de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo e de toda milícia celeste, Maria Santíssima, Rainha do céu e da terra, e de todos os santos do céu. Desça sobre você, suas batalhas e intenções, graça, força, saúde no corpo e na alma, criatividade e providência divina e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu espero que você tenha rezado bem este terço da batalha de hoje. E fico muito feliz com a sua comunhão, sua companhia comigo. Você que me acompanha no YouTube, curta aí este vídeo, compartilhe. Deixe as suas intenções, seus comentários, deixe as suas orações ali. Olha, você que me acompanha também no Instagram, você que me acompanha pelo Facebook, muito obrigado, viu? E você que me acompanha agora também pela Rede Brasil, assim como pelas redes sociais, cadastre-se na Obra de Cristo e venha me ajudar a evangelizar e a levar o Evangelho de Jesus Cristo, o seu amor, a sua graça a muitas mais pessoas. Eu conto muito com você, viu? Entra em nosso site www.obradecristo.com.br Ali você acende a sua velhinha da fé por nove dias e, além disso, você poderá fazer o seu cadastro e deixar também seu testemunho da graça de Deus e das suas vitórias nas batalhas de cada dia. Muito obrigado e que você também possa nos ligar aí no telefone para fazer o seu cadastro ou deixar suas intenções, pedidos, oferecimentos. 0-11-3509-8500 Eu conto com você, eu espero você comigo nessa obra de evangelização. Fique em paz, sucesso e vitórias na sua vida. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado.